Salve pessoal, aqui quem fala é o Sonic Trazendo um vídeo pra vocês De gameplay Hoje eu vou trazer pra vocês The France Pants Adventure World 3 Nossa Que nome né Bem, vamos começar aqui Tá dormindo Não, tô dormindo Que isso France Pants Man The King used it new Angry Sei lá mano, eu vou pular, vou pular Porque eu não quero não Aperte S para pular Olha, o cara dá aquele mortal, tá ligado Oh Eu jogo esse jogo bastante tempo Por isso eu sei De tudo Era pra eu estar com espada aqui Espada? Como assim? Depois eu vou mostrar pra vocês porque tem uma espada nesse jogo Tá Pra cima é pra abrir a porta Beleza, vamos lá Aí pula Eu vou pular o tutorial aqui Mas eu vou pular com vocês Porque minha câmera Ela não tem como pausar vídeo, beleza? Mas quando eu começar a gravar no Action Vai ter pausamento, beleza? Beleza, vamos Tá Que seja, vamos Aqui Eu vou pular aqui rapidão Vou diminuir o som Acho que tá alto aí pra vocês Acho que pra vocês tá ok Porque pra mim tá alto aqui Beleza Aí vem aqui no Start Tá carregando Galera Eu fiz lá na minha discussão Lá do canal Que Que meu PC quebrou Eu tô usando Outro PC Beleza Beleza Vamos começar aqui Primeiro level O cara já dá aquele Pulo Tá ligado? Eu só trouxe esse vídeo, galera Porque eu gosto muito Pera aí Vou isolar a aranha Ah, mano Não queria dar um outro chute É que no 3 o chute é muito grande Entende? Galera Eu vou postar um vídeo grande aqui pra vocês Beleza? Não Seu bu Pera aí Pera Pera Uhul Vai Achei que ia ganhar uma calça nova Ah Beleza Vamos Vim aqui, né? O cara já cai E já dá aquele Aquele gol Dá aquele Que é uma baiota Nossa Pera Uhul Nossa Nossa Galera O jogo é É grande pra mostrar tudo em um vídeo só Então Eu vou fazer partes, galera Beleza? Ah Bem Vamos Eu não vou vir aqui não Vou vir Quando for um Um Sei lá, mano Vou vir aqui depois Que eu tô gravando E eu Não posso ter perca de tempo Na verdade Eu não vou perder meu tempo ali, né? Já que eu Quero passar a fase logo Hum Eu criei esse jogo, mano Eu criei o jogo Eu sou mestre Ó Quem que faz isso, mano? Quem faz isso, mano? Quem O cara vai logo, né? O cara vai logo, né? France Pants Man Beleza Ó, galera Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo Beleza? E galera Eu tô gravando no sábado Se Olha Eu vou fazer de tudo Pra sair Ainda no sábado Beleza, galera? Porque Tomara que o vídeo Seja bom, né? Grande Eu tô gravando agora Mas todo mundo sabe Tá Eu acho que vocês estão escutando minha voz, né? Eu pelo menos acho Isola Aranha Né? Galera Eu me sacrifiquei Pra Ficar legal Quer saber, galera? Eu vou passar Só esse primeiro level Segundo level Eu passo com vocês Beleza? Beleza, galera Vou Vou jogar sério Jogar sério Jogar sério Vou Vou tá com esse monte de bostinha aí Uhul Taca Para, Lepau Taca, Lepau Galera Uhul Nossa Nossa Esse golpe foi ninja, né? Galera Eu sou Eu sou o rei desse jogo Eu devia ter criado esse jogo Uhul Nossa Daí que não vê uma Isso aqui não se vê todo dia, né? Usar os caminhos errados Ainda consegui passar Minha nossa Minha nossa Nossa Como é que eu desvi Ai Meu Deus Meu Deus Ah, não Ah, não, cara Você não vai fazer isso comigo, não, né? Nossa 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 Mano, tá complicado, hein? Acho que eu vou morrer Não, não vou morrer não Para de fazer isso, seu chato Galera, acho que eu tô perdendo a habilidade Será que é porque eu tô gravando? Porque quando eu não gravo eu fico muito bem Uhul Nossa Ah, seu cara Eu tava nadando do jeito mais rápido Agora eu tô gravando Eu tô gravando Não Caraca Galera Galera, eu sou muito boa nesse jogo Não sei por que eu não tô Socorro, vou morrer Não Eu sei que aqui dentro tem uma estrela escondida, beleza? Ah, como é seu malandro, hein? Não, mas eu quero fazer uma coisa Vou pegar a estrela Isso não é perca de tempo Beleza, galera Passamos a primeira fase Galera, só pra passar a primeira fase Demora, né? Sete minutos já o vídeo Meu Deus Sete minutos Agora O que eu faço? Dois Esse mega Pulo E Taca Cara Você Você quer ver uma coisa? Toma Toma Eu vou pular com você Beleza, galera Esse vídeo vai acabar aqui Né? Aí no próximo episódio Tá ligado? Eu passo o vídeo Porque esse não Não vai dar pra eu postar Né? A maioria dos episódios vai ter entre nove pra baixo Já é oito E é isso aí, galera Eu vou ver se eu já passei pelo menos do primeiro level Acho que já, né? Beleza Eu vou passar aqui do level O que aconteceu aqui? Hum Tô nem aí Depois eu posso fazer até uma china de uns jogos Né? Já pensou? Springfield Tem um mapa aqui Ah, vou por aqui Older E é isso, galera Isso vocês vão ver no outro episódio Mas e... Peraí É, rapidão Hum... Wrestle New World Cara Tô level 3 já Tô level 3, galera E eu achando que eu tava... Nossa Esse vídeo vai acabar por aqui Até mais e tchau